Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública nº 2 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP. Que vai vigorar a partir do dia 29 de abril de 2021. Além disso, essa audiência também discute a definição dos limites dos indicadores de qualidade, que são os indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, que mede o tempo que os consumidores, em média, ficam sem energia elétrica, e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, que mede a quantidade de vezes que, em média, os consumidores ficam sem o serviço de energia elétrica. Esses indicadores vão ser definidos para o período entre 2022 e 2025. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da Anel no YouTube. informa ainda que esta audiência pública está vinculada à Consulta Pública nº 3 de 2021. Dessa forma, cumprimentamos todos os que nos acompanham pelo canal do YouTube e registramos que o deputado federal Eduardo da Fonte é um daqueles que nos acompanham pelo YouTube, o qual cumprimentamos. convidamos, então, a todos a ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. a todos a ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. OOOC Ouviram no Ipiranga as margens pássidas de um povo herói cobrado o retulante E o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, a paz e toda a casa Salve, salve, Brasil Um sonho intenso, um raio fêmea De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, envolve num pulo sul E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dois filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões e os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no canseio mais amores Ó pátria amada, ó lá graça, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar para o que os tentas estrelado E digam, pende louro desta fúrmula Faz no futuro e glória no passado Mas se erguis a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém de amor, a própria morte Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dois filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A mesa diretora desta reunião virtual É composta pelos seguintes membros Por mim, Leandro Caixeta Moreira Sou assessor do diretor da ANEL Que relata o processo de revisão tarifária da CELP E que presido esta audiência Por Marcelo Lhebets, especialista em regulação Da superintendência de gestão tarifária da ANEL Márcio Souto da Costa, especialista em regulação Da superintendência de fiscalização econômica e financeira da ANEL E por Fernando Miranda, analista administrativo Da superintendência de mediação administrativa Ouvidoria setorial e participação pública Que secretaria esta audiência Estamos aqui com a presença do corpo técnico E diretivo da ANEL nessa manhã Evidenciando o nosso compromisso Com as justas expectativas da sociedade Para o evento de hoje Lembro que os servidores da ANEL Que auxiliam na realização desta audiência pública E que promovem o cálculo das tarifas da CELP Possuem grande capacitação técnica E comprometimento com a transparência E o interesse público Sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica Da mesma maneira, cada uma das senhoras e dos senhores Consumidores de energia elétrica Que estão dedicando parte importante do seu dia A esse relevante exercício de cidadania A revisão tarifária periódica da CELP Está estabelecida no seu contrato de concessão Aqui temos um efeito médio grande Para os consumidores O que foi proposto à consulta pública Mas eu gostaria de destacar dois eventos Que ajudaram a mitigar esse impacto tarifário O primeiro é o empréstimo da conta Covid Embora na CDE Ao início da amortização desse empréstimo Cujo impacto é de 2,86% A reversão para a modicidade tarifária Do componente financeiro Que representa os valores que foram emprestados à CELP Ajudou a atenuar este impacto tarifário em 8,36% O efeito líquido da conta Covid Portanto, foi uma redução de 5,5% Nesta revisão tarifária O segundo ponto foi um pedido de diferimento De parte do impacto tarifário Realizado pela CELP Que contribuiu em reduzir o impacto tarifário Dessa revisão tarifária em dois pontos percentuais Ainda assim, explicaremos em detalhes Cada um dos componentes que levaram Ao impacto tarifário Da proposta que está sendo discutida Em consulta pública Registro a importância para a ANEL Da realização desta audiência pública Pois a ampla consulta à sociedade É um instrumento de apoio ao processo decisório Da diretoria da ANEL Que precede a expedição De suas principais decisões As apresentações hoje realizadas Bem como as contribuições Que foram encaminhadas à ANEL Por meio do nosso site Ou via correio Até o dia 26 de março Serão analisadas pela agência Antes de decidir as tarifas A serem efetivamente aplicadas O processo de revisão tarifária da CELP Teve início há vários meses Compreendendo, entre outras As seguintes etapas A apresentação pela concessionária Das informações iniciais Requeridas pela ANEL A elaboração pela ANEL De uma proposta inicial De revisão tarifária Esta foi encaminhada À concessionária E ao Conselho de Consumidores Infelizmente Não tivemos retorno Desses e-mails Que encaminhamos Aos Conselhos de Consumidores Na sequência Houve uma manifestação Da concessionária Sobre essa proposta inicial apresentada E a partir dessas contribuições A divulgação No site da ANEL Da audiência pública De todas as notas técnicas A proposta da revisão Indicadores de qualidade Estrutura tarifária Para que todos possam ter acesso E contribuir Com a consulta pública Essa reunião virtual Obedecerá aos seguintes procedimentos Inicialmente Teremos um vídeo institucional Sobre como participar Das audiências públicas da ANEL Na sequência A nossa superintendência De mediação administrativa Setorial Terá 15 minutos Para sua apresentação Seguido Da superintendência De fiscalização Econômico-financeira E da superintendência De gestão tarifária Que detalhará Todos os cálculos Da revisão tarifária Na sequência Na sequência O Conselho de Consumidores Da CELP Tem 15 minutos Para as suas contribuições E a partir daí 5 minutos Para qualquer manifestante Interessado Em participar Da audiência pública O encerramento Dessa reunião Está previsto Para as 12 horas Dando início Então A audiência Passaremos Um vídeo Institucional Explicativo De como participar Das audiências públicas Virtuais Da ANEL Sempre que a ANEL Tem que tomar Alguma decisão Importante Sobre o setor Elétrico brasileiro Como a revisão Das tarifas De energia elétrica Ela consulta Os cidadãos E os agentes Do setor É para isso Que existe A audiência pública Ela É o principal Meio para a ANEL Ouvir a sociedade Qualquer cidadão Pode participar E contribuir Com opiniões E sugestões Você pode participar Enviando um vídeo Áudio Ou mensagem De texto Pelo WhatsApp Ou também por e-mail Você também Pode falar ao vivo Durante a audiência Para isso É necessário Se inscrever Antecipadamente Via WhatsApp Ou por e-mail Após a inscrição Você receberá o link De entrada na audiência Com o horário Marcado para a sua exposição Se enviar um vídeo Não se esqueça De seguir as seguintes regras Cada participante Poderá enviar apenas um vídeo Com duração máxima De 5 minutos No início do vídeo Você deve informar O seu nome E outros dados Que julgar necessários O formato do vídeo Deve ser padrão H.264 E a resolução Deve ser de 720 pixels Em widescreen Se estiver gravando No celular Use o aparelho Na posição Horizontal Além disso Procure gravar Em um local Com fundo branco Ou claro Mas atenção Vídeos com mais De 5 minutos Ou que não sejam Referentes ao tema Poderão ser cancelados Pela presidência Da audiência Além disso As falhas de áudio Ou imagem Durante a reprodução Do arquivo São de inteira Responsabilidade Dos produtores A opinião dos cidadãos É importante Para a ANEL E para o setor elétrico Brasileiro Participe A título de registro Queria registrar Que também está conosco Aqui na sala A superintendente De fiscalização Econômica e financeira Camila Bonfim Para a primeira Apresentação técnica Passamos a palavra Para o servidor Da superintendência De mediação Administrativa Setorial da ANEL Fernando Miranda Que detalhará Os indicadores Comerciais da CELP Bem como os aspectos Relacionados Às reclamações E à satisfação Dos consumidores Bom dia a todos Meu nome é Fernando Miranda Sou analista Da superintendência De mediação Administrativa Ouvidoria setorial E participação Pública da ANEL E vou apresentar Aqui alguns dados Acerca da satisfação Do consumidor Com relação A CELP Alguns dados Da ouvidoria Da ANEL Acerca da distribuidora Alguns indicadores Comerciais E ainda falar um pouco Sobre os canais De comunicação Da ANEL A ANEL realiza Todos os anos A pesquisa IASC Para avaliar A satisfação Dos consumidores Com relação Às distribuidoras De energia elétrica Isso tanto Permissionárias Quanto concessionárias Os dados Da pesquisa IASC São utilizados Para subsidiar As ações De fiscalização Da ANEL E ainda A nota obtida No IASC É utilizada No cálculo Do componente Q Do fator X Nas tarifas De energia elétrica Em 2019 Foram entrevistados 540 consumidores Residenciais Na área de concessão Da CELP O resultado Gerou o IASC O índice ANEL De satisfação Do consumidor E veremos No próximo slide As notas Da CELP Nos últimos 5 anos Podemos ver Que em 2016 A CELP Obteve a sua Melhor nota 72.98 A nota caiu Um pouco Em 2017 Mas nos últimos 2 anos Vem crescendo Em 2019 A nota obtida Foi de 66.25 Que ficou acima Da média Das concessionárias Da região nordeste E um pouco Abaixo Da média Brasil A CELP Ficou em 34º lugar Dentre as 53 concessionárias De distribuição De todo o país No prêmio ANEL De qualidade 2019 Aqui temos um detalhamento Dessa nota de satisfação Obtida pela CELP No prêmio ANEL De qualidade 66.25 A nota de satisfação Global Ela foi maior 3.26% Em relação A nota obtida Em 2018 Se colocou A concessionária Em 34º lugar Dentre as 53 concessionárias De distribuição De todo o país E em 4º lugar Na categoria Das concessionárias Da região nordeste Os itens avaliados São qualidade Valor Confiança E fidelidade Qualidade É a qualidade Percebida Pelo consumidor O valor É a relação Custo-benefício Se o que o consumidor Paga É equivalente Ao serviço Que ele recebe A confiança É a confiança Do consumidor No fornecedor E a fidelidade É o quão propenso O consumidor Estaria em trocar De fornecedor Caso isso fosse possível Por uma insatisfação Na prestação Do serviço Ou ainda mesmo Pelo valor Da tarifa Paga Todos os serviços Prestados pela distribuidora Têm prazos E os prazos Normativos Estão estabelecidos Na resolução 414 De 2010 Da ANEL Em 2019 A CELP Prestou 1.367.257 Serviços Aos seus consumidores 98.24% Desses serviços Foram realizados Dentro do prazo normativo Já em 2020 A CELP Prestou 889.635 Serviços Aos seus consumidores Desses serviços 97.69% Foram realizados Dentro do prazo normativo Aqui temos as reclamações Dos consumidores Recebidos na ouvidoria Da ANEL Contra a CELP Podemos ver que de 2016 Até 2020 Têm tendo um crescimento Gradual do número De reclamações Aqui temos as 5 reclamações Mais frequentes Também na ouvidoria Da ANEL Recebidas Contra a CELP Divididas por tipologia Em primeiro lugar Temos falta de energia Em segundo Religação normal Em terceiro Variação de consumo Barra consumo elevado Barra erro de leitura Em quarto Ligação E em quinto lugar Flutuação Barra variação Barra oscilação De tensão Essas são as 5 mais De 2019 Aqui temos as 5 reclamações Mais frequentes Recebidas em 2020 Aqui na ouvidoria Da ANEL Contra a CELP Por tipologia Em primeiro lugar Falta de energia Segundo Variação de consumo Barra consumo elevado Barra erro de leitura Em terceiro Ligação Quarto Ligação normal E em quinto Conexão de micro Geração Como o consumidor Pode resolver Uma demanda Com a CELP Como o consumidor Pode ter seu problema Resolvido Com a distribuidora Em primeiro lugar Entrar em contato Com a própria distribuidora Nos seus canais De atendimento Não resolveu Ainda tem Uma segunda instância Dentro da própria distribuidora Que é a ouvidoria Da distribuidora Não resolveu Nem no primeiro passo Nem no segundo Aí O consumidor Pode entrar em contato Ou com a agência estadual No estado do Pernambuco A ANEEL Tem a parceria Com a agência conveniada A ARP E aí estão os contatos Da agência estadual Ou ainda O consumidor Pode entrar em contato Aqui na própria ANEEL Aqui estão os telefones De contato da ANEEL Telefone 167 O chat online Formulário No site da ANEEL E o aplicativo ANEEL Consumidor Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor Ele está disponível Para Android E OS E nele O consumidor Tem acesso A diversas funcionalidades Ele pode informar Falta de luz Pode ver notícias Do setor elétrico Vídeos institucionais Fazer denúncia Simular A sua conta de luz E ver Quanto custa Cada componente Obter informações Sobre as bandeiras tarifárias E ainda Registrar Uma reclamação Contra a distribuidora A ANEEL Está presente Nas redes sociais A ANEEL Tem Facebook Twitter LinkedIn Instagram Prezando sempre Pela publicidade E transparência De suas ações A ANEEL Tem um canal No YouTube Nesse canal A ANEEL Transmite as reuniões Públicas Da diretoria Em regra Todas as terças-feiras Às 9 horas da manhã Estão sendo transmitidas Nesse momento De pandemia Às audiências públicas Que estão sendo realizadas Para a segurança De todos De maneira Virtual Agradeço a todos Pela atenção Tenha um bom dia Muito obrigado Fernando Para a segunda Apresentação técnica Passamos a palavra Ao servidor Da superintendência De fiscalização Econômico-financeira Márcio Souto Da Costa Que exibirá Os cálculos Da base De remuneração Da CELP Aos representantes Da ANEEL Da distribuidora Dos consumidores E demais interessados Da sociedade Que nos acompanham Pela internet Meus cordiais cumprimentos Meu nome é Márcio Souto Da Costa Sou especialista Em regulação Trabalho na Superintendência De fiscalização Econômica e Financeira SFF Nesta apresentação Falarei sobre A apuração Da base De remuneração Regulatória Da companhia Energética De Pernambuco CELP Para fins Da quinta Revisão Tarifária Periódica Inicialmente Abordaremos De forma Sucinta A composição Da receita De uma concessionária De distribuição A receita De uma Distribuidora É composta De três Parcelas As quais Incorporam Todos os custos Da cadeia Produtiva Para a prestação De serviço Público De energia Elétrica Elas serão Melhor detalhadas Na apresentação Da Superintendência De gestão Tarifária No entanto Cabe destacar Que Os custos Associados Aos investimentos Realizados Em bens E instalações Necessários A prestação De serviço Público De distribuição Estão Compreendidos Na parcela B São esses Investimentos Que compõem A base De remuneração Regulatória BRR Da BRR Decorrem Duas componentes De custos Da parcela B A primeira É a reintegração Do capital Investido Que é dada Por meio Da subcomponente Cota De reintegração Regulatória A qual tem Como base De cálculo A BRR Bruta E a taxa De depreciação Média Da base De remuneração A segunda É a remuneração Do capital Investido Que é a Componente Da parcela B Dada Pela relação Entre a BRR Líquida E o custo Médio Ponderado De capital O OC Portanto A base De remuneração Regulatória É obtida Pelo levantamento E valoração Dos investimentos Realizados Pela concessionária De distribuição A apuração Da base De remuneração Regulatória Se dá Pela avaliação Dos ativos Em serviço E é apresentada Na forma De um laudo Técnico De avaliação O laudo É elaborado Por empresa Avaliadora Contratada Pela distribuidora E credenciada Junto a ANEL Nos termos Da resolução Normativa 635 De 2014 Os critérios E procedimentos Para a elaboração Do laudo De avaliação Estão regulamentados No submódulo 2.3 Do PRORET É competência Da Superintendência De Fiscalização Econômica E Financeira Da ANEL Fiscalizar A avaliação Realizada Com o objetivo De dar Uma visão Geral Farei Uma síntese Dos procedimentos De fiscalização Para a validação Do laudo Apresentado Pela concessionária Os procedimentos Consistem Essencialmente Na verificação E validação Dos dados De entrada Disponíveis Bem como Na verificação Da conformidade Dos cálculos Nos termos Do regulamento Vigente Como dados De entrada São verificados Os dados Dos sistemas Contábeis Patrimoniais E comerciais Da distribuidora Além dos dados Físicos Dos ativos Constantes Da base De dados Geográfica Da distribuidora BDGD Tais informações São cruzadas E seu resultado É chamado De conciliação Físico-contábil Dos ativos Da BRR Em outras palavras Identifica-se Os ativos Em serviço E seus respectivos Registros Nos sistemas Patrimoniais Logo Ativos elegíveis Para avaliação E composição Da BRR Além disso São realizados Testes Para verificação Dos cálculos Apresentados No laudo Tais como Cálculo de depreciação Atualização monetária Índice de aproveitamento Valoração dos ativos Entre outros Com o objetivo De atestar Sua conformidade Com os procedimentos Definidos No submódulo 2.3 Do PRORET Não se encontrando Inconsistências No laudo Ou Após corrigi-las Caso existentes Tem-se a BRR Fiscalizada A CELP Já passou por Quatro processos De revisão tarifária O primeiro Ocorreu em 2005 O segundo Em 2009 E o terceiro Em 2013 A quarta e última Revisão tarifária Ocorreu em 2017 Isso significa Que a base De remuneração Atual Ou seja Na tarifa Atual Somente estão Compreendidos Os investimentos Que entraram em serviço E foram avaliados E adicionados Ao patrimônio Da concessão Até outubro De 2016 Data base Do laudo De avaliação Da base De remuneração Regulatória A época A data base Do laudo É definida Pelo PRORET Como o último dia Do sexto mês Anterior Ao mês Da revisão Tarifária É uma data De corte Para que Nos seis meses Seguintes A avaliadora A concessionária E os técnicos Da ANEL Tenham tempo Para realizar Os vários procedimentos Relacionados Da revisão Tarifária Entre eles A fiscalização Do laudo De avaliação Apresentamos Agora Os valores Provisórios Da base De remuneração Regulatória Da CELP Ora discutidos Nessa consulta Pública Porém Ainda Em fiscalização O valor Bruto Da BRR É de 8.916.620.620.620.620.000 A taxa de depreciação média É de 4% ao ano E o valor líquido Da BRR É de 5.491.048.955.00 Agradecendo a todos Pela oportunidade Fico meu muito obrigado Muito obrigado ao Márcio Pela apresentação Da base de remuneração E na terceira apresentação Agora Eu convido O servidor Da superintendência De gestão tarifária Marcelo Leberts Que vai explicar A metodologia Utilizada E os resultados Preliminares Obtidos Para o processo De revisão tarifária Periódica Da CELP Bom dia a todos Meu nome é Marcelo Leberts Trabalho na superintendência De gestão tarifária E farei a apresentação Dos resultados Preliminares Da revisão tarifária Da companhia energética De Pernambuco A CELP Tema da consulta pública 003 de 2021 Essa apresentação Está dividida Em duas partes Na primeira Um resumo Das metodologias De cálculo Além de alguns comentários Sobre o contrato De concessão E numa segunda parte Os resultados Preliminares Da revisão Propriamente ditos Antes de apresentar As metodologias De cálculo É importante definir Um termo Do contrato De concessão Que é o equilíbrio Econômico-financeiro Esse equilíbrio Se dá por meio Da relação Entre a distribuidora E seus clientes Por um lado O consumidor Deve receber Um serviço De qualidade Conforme os padrões Estabelecidos Pela ANEL E deve pagar Uma tarifa justa Por esse serviço Essa tarifa justa Deve ser calibrada A fim de cobrir Os custos operacionais Eficientes E remunerar O capital investido Pela distribuidora Para determinação E manutenção Desse equilíbrio A ANEL Possui três mecanismos Quais sejam A revisão O reajuste E a revisão Extraordinária A revisão tarifária Se realiza De quatro Quatro anos E nesse processo Se definem Os custos Da distribuidora Também chamados De parcela B As metas De qualidade Do serviço E as perdas De energia Regulatórias Técnicas E não técnicas Além dos componentes Do fator X O fator X Eu explicarei Mais a frente Nessa apresentação Já O reajuste Tarifário A parcela B É atualizada Pela inflação Descontado Do fator X Sendo que os custos De parcela A Ou não Gerenciáveis Quais sejam De geração Transporte E encargos Setoriais São repassados Ao consumidor Lembra que o tratamento Para os custos De parcela A São os mesmos Tanto numa revisão Como num reajuste Tarifário E por último Tem-se A revisão Tarifária Extraordinária Que se dá Quando algum custo Não previsto Como por exemplo A criação De novo encargo Setorial Desequilibra Economicamente A distribuidora Demonstrados Dos processos Tarifários Que mantém O equilíbrio Econômico Financeiro Da concessão Passa-se As metodologias De cálculo Iniciando Com a parcela A Seu primeiro componente A compra de energia A compra de energia Deve cobrir O custo necessário Para atendimento Do mercado Consumidor Da distribuidora Além Das perdas técnicas E não técnicas Regulatórias As perdas técnicas São aquelas Inerentes Ao transporte De energia E são calculadas Conforme As características Técnicas Da rede Da concessão Ou seja Seus cabos E transformadores Já a perda Não técnica É aquela referente Ao forço de energia Ou a alteração Dos medidores E é obtida Por modelo Comparativo Entre as distribuidoras Esse modelo Determina De acordo Com características Socio-econômicas De cada área De concessão O ranking De complexidade No combate As perdas Não técnicas Assim Podemos comparar Eficiência No combate As perdas De cada uma Delas Exigindo Para uma distribuidora Que tenha Perdas altas E tenha Um baixo Índice De complexidade Padrão Alcançado Por uma outra Distribuidora Que tem Um índice De complexidade Superior Porém Pratique Perdas Não técnicas Inferiores Então Calculadas As perdas Regulatórias Técnicas Comerciais Agrega-se O mercado Atendido E de acordo Com o preço Dos contratos De compra De energia Que a distribuidora Possui Obtém-se O custo Para este Componente O segundo Componente Da parcela A Os custos De transporte São aqueles Necessários Para cobrir O custo De transporte De energia Da geração Até a distribuidora Aqui se contrata A demanda Seja De transmissora De energia Seja De uma outra Distribuidora Vizinha Essa demanda Contratada É valorada Por tarifas Reguladas Pela ANEL Obtendo-se O custo Total De transporte Ressalto Que a agência Exige eficiência Na contratação Dessas demandas Podendo a distribuidora Ser economicamente Penalizada Em caso De contratação Ineficiente O último Componente Da parcela A São os Encargos Setoriais Que são custos Destinados A promoção De políticas Públicas Para o setor Elétrico Eu destaco Dentre os Encargos Listados O primeiro A CDE A conta De desenvolvimento Energético Que representa No caso Da CELP 60% De todos Os encargos E dentre Os objetivos Da CDE Estão A universalização Do serviço De energia A concessão De descontos Tarifários Para algumas Classes Como baixa Renda O rural E o irrigante E também A modicidade Tarifária Para geração Em sistemas Isolados No norte Do país Passando agora Para a parcela B Começando pelos Custos Operacionais Que são os Custos Necessários Para operar E manter As redes E as subestações A distribuidora Além Do custo Com atendimento Comercial Ao cliente Ou seja É o custo Do eletricista Que faz a manutenção Nas redes São as agências De atendimento Comercial Ou call center Por exemplo Ressalto Que não são Os custos reais Que vão para a tarifa E sim Cursos regulatórios Esse custo É obtido Por meio De modelo Comparativo E de acordo Com as características Da área De concessão Como o mercado Atendido O número De consumidores E a extensão Das redes Da distribuidora Obtém-se Como resultado Uma faixa De eficiência Assim Compara-se O atual Custo operacional Nas tarifas Determinado No último reajuste Tarifário Com a faixa De eficiência Caso o custo atual Esteja dentro Dessa faixa O custo se mantém Na revisão tarifária Sem alterações Caso esteja Acima da faixa Esse custo É reduzido Gradativamente Até o último reajuste Do ciclo tarifário Ao longo Dos próximos Quatro anos E caso Esteja abaixo Do limite Inferior Da faixa De eficiência Esse custo Se eleva Gradativamente Até o limite Inferior Quanto aos custos De investimento Eles podem ser Divididos em dois A remuneração Do capital E a cota De reintegração Esses investimentos São aqueles necessários Para atendimento De novos consumidores E modernização Dos equipamentos Desde que sejam Reconhecidos Como prudentes Pela ANEL Então aqui Estão os investimentos Em postes Em cabos Em transformadores Em equipamentos De subestação Por exemplo Esses dois componentes A remuneração Do capital E a cota De reintegração Eles podem ser Comparados Com uma aplicação Financeira A remuneração Do capital Seria equivalente Ao rendimento Objetivo Na aplicação E a cota De reintegração O retorno Do capital Investido Chamado também De principal Como falado Anteriormente O fator X É definido Nos processos De revisão Tarifária E será aplicado Nos reajustes Descontando a inflação Na atualização Da parcela B O fator X Possui três componentes O primeiro É o PD Que avalia os ganhos De produtividade Da concessionária Ou seja Avalia a variação De receitas E despesas Dada a alteração No seu mercado Consumidor O segundo Componente É o T Que leva Os custos operacionais Para a faixa De eficiência Durante o ciclo Tarifário E por último O componente Que reflete Que reflete a qualidade De serviços Da concessionária Avaliando Se a distribuidora Cumpre os limites Dos indicadores Técnicos E comerciais Propostos Pela agência E se a distribuidora Melhora ou piora Estes mesmos indicadores Ao longo dos anos Passamos então Aos resultados Provisórios Da revisão Tarifária De 2021 Da CELP O efeito médio A ser percebido Pelos consumidores Nesta versão Preliminar De revisão Para a CELP Resultou em 9,99% Que pode ser Fracionado Em suas componentes De parcela A e B Conforme demonstrado No gráfico Informo que detalharei Essas duas componentes Ao longo Dessa apresentação Quanto aos componentes Financeiros Aqueles que entram Têm um impacto De 0,92% Enquanto Os que saem Com impacto negativo De 4,73% Lembro que Os componentes Financeiros São ajustes Entre custos Previstos Nos processos Tarifários E aqueles Efetivamente Realizados E por isso Tem a validade De apenas um ano Na tabela À direita Mostramos os efeitos Por grupo Tarifário Ressalto Que nas Revisões Tarifárias São calculadas Novas tarifas De referência As tarifas De referência São relações Estabelecidas Conforme a classe De consumo Residencial Rural Industrial Por exemplo Níveis de tensão Se alta Média Ou baixa Tensão E horários De consumo Como ponta E fora a ponta Na obtenção Das três De referência Se avaliam Os custos De construção De rede Para cada um De seus níveis De tensão Além da verificação Do uso Das mesmas Para cada Subgrupo Tarifário E para cada Classe De consumo Pode se comparar Então o uso Das redes Ao trânsito Das grandes Cidades Ao sairmos De carro Nas horas De pico Oito horas Da manhã Por exemplo Deveríamos pagar Mais caro Pois estaríamos Gerando engarrafamentos Levando ao extremo Esse exemplo Seria como Alguém quisesse Trafegar De carro Na ponte Do Arte Coelho No sábado De carnaval Seria como Na propaganda De cartão De crédito Não teria preço Pois atrapalharia Os foliões Do galo Na madrugada Sendo portanto Inviável Dada essa explicação Voltamos à diferença De efeitos Apresentados na tabela Que se dá Por dois motivos O primeiro deles Devido Aos custos De construção Para as redes De alta E média Tensão Terem sido Superiores Se comparado Aos custos Das redes De baixa Tensão Ao longo Do último ciclo E o segundo Motivo Devido ao aumento Dos custos De transporte Que tem Um maior impacto Nos consumidores Do grupo A Em função Da participação Dos clientes Livres Que sofrem Maior impacto Dos custos De uso Da rede Por não Adquirir Energia Da distribuidora Passamos A análise Por componente Tarifária Iniciando-se Pela parcela A Quanto aos Encargos Setoriais O mais significativo São a CDE Uso Cus valores Estão sendo Discutidos Na consulta Pública 0,72 De 2020 Com efeito De 0,76 Além disso A partir de 2021 Será pago Empréstimo Referente A conta Covid Destinada A receber Os recursos De operação Financeira Para livre Das distribuidoras E de seus Consumidores Em julho Do ano passado Com impacto De 2,86 Ressalto Que esse Empréstimo Será pago Ao longo Dos próximos Quatro Anos Quanto ao Custo De transporte Destaco Os custos Com rede Básica E rede Básica Fronteira Efeito De 3,82 Em função Da aprovação Em julho Do ano passado Das novas Tarifas De uso Do sistema De transmissão Sendo que Estas foram Impactadas Pela remuneração Dos ativos Não depreciados Das transmissoras Que tiveram seus contratos Prorrogados Em 2013 Do processamento De revisões Tarifárias Para algumas Transmissoras Que estavam Represadas Desde 2018 E devido A entrada De novos Ativos De transmissão Nos últimos Anos E por último A compra De energia Aqui eu destaco O contrato Bilateral Da Termo Pernambuco Com a CELP Cujo preço Depende Do câmbio Do dólar E da variação Do IGPM Que tiveram Uma grande alta No último ano Com um impacto De 2,07% Nas revisões Tarifárias Também são definidas As perdas técnicas E não técnicas Que fazem parte Dos custos De compra De energia As perdas Calculadas Para o próximo Ciclo Ficaram Em 8,73% Que é aproximadamente 1,2% Menores Daquelas reconhecidas No último ciclo Resultado tarifário Quanto as perdas Não técnicas O percentual Reconhecido No último reajuste De 2020 É de 13,17% Essa meta Foi calculada Na revisão De 2017 Nessa revisão Agora De 2021 O resultado Oriundo Do modelo De perdas Foi de 14,04 Tendo como A empresa De referência Equatorial Maranhão Como esse percentual É superior A meta Determinada Na revisão De 2017 A metodologia Estabelece Que se mantenha As metas Calculadas Na revisão De 2017 Para a revisão De 2021 E que não haja Trajetória De redução De perdas Ao longo Desse próximo ciclo Agora Apresento-se Os resultados Do fator X Lembro Que os componentes Do fator X Reduzem A inflação Na atualização Da parcela B Nos reajustes Tarifários Portanto Componentes Negativos Contribuem Para o aumento Tarifário E positivos Para a redução Tarifária O PD calculado Foi de 0,31% Significa que a CELP Possui ganhos De produtividade Maiores que a média Das outras distribuidoras Já o componente T É igual a 0 Que significa Que os custos Operacionais Existentes Na tarifa Estão dentro Da faixa De eficiência Calculada Nesta revisão Por último O componente Q Avalia O desempenho Dos indicadores Técnicos E comerciais Da concessão Resultando No valor Negativo De 0,26% Passa-se A análise Da parcela B Iniciando-se Pelos custos Operacionais A metodologia Indicou Que os atuais Custos Na tarifa Estão dentro Do intervalo De eficiência Calculado Nesta revisão Porém Como os efeitos Aqui demonstrados Para todas As componentes Da parcela B Já levam Em consideração A aplicação Do índice De produtividade O PD E de incentivo De qualidade O que O efeito Para os custos Operacionais Ficou em menos 0,01% Segundo o componente Da parcela B As anuidades Com efeito De 0,2% As anuidades São custos Indiretamente Associados A distribuição De energia De energia Como instalações Para escritórios Veículos Ou equipamentos De informática Por exemplo Seu cálculo Depende Da base De ativos Da distribuidora Assim Como os custos Com a remuneração Cinco As receitas Irrecuperáveis Que a distribuidora Ofere Dos seus consumidores E por isso São usadas Para a redução Da parcela B Quanto aos Componentes Financeiros Informo Que alguns Deles São estimados Seja pela CELP Ou pela ANEL E serão Fiscalizados E recalculados Até a versão Final Desta revisão Também Destaco Os financeiros Relacionados A reversão Do empréstimo Por meio Da conta Convid Com impacto De menos 8,36% E por último O diferimento De menos 2% Solicitado Pela distribuidora Em função Da expectativa De recebimento De créditos Da Receita Federal Em função De ação Interposta Pela CELP Que trata Do questionamento Da incidência Do PIS e COFINS Sobre o ICMS Ressalto Que esse diferimento Poderá ser alterado Pela CELP Até a versão Final Desta revisão Somando-se Os demais Componentes Financeiros Tem-se Um resultado De 0,92% Quanto a tarifa Residencial B1 Nesse gráfico Se demonstra O ranking De todas As concessionárias Do país Hoje a CELP Ocupa A 25ª Posição Das tarifas Mais caras Para as mais baratas E dado o resultado Provisório Dessa revisão Ela ocuparia A 14ª Posição Ainda quanto A tarifa Residencial B1 Esse gráfico Demonstra o crescimento Tarifário Comparado A variação Da inflação Ao longo do histórico Observa-se que Até 2020 A variação Da inflação É próxima A variação Tarifária Em 2021 Houve um descolamento Dos indicadores Inflacionários Ficando a variação Na tarifa B1 Em patamar Intermediário Entre a variação Do IGPM E do IPCA Neste slide Demonstramos a participação Por componente Em uma conta de energia Da CELP A maior participação É com a compra de energia Já os custos da distribuidora Tem participação De 23% Aproximadamente E os tributos Com participação De 28% Por dentro O que equivale A 39% Se cobrado Por fora O último tópico Dessa apresentação São os indicadores De qualidade Que também São definidos No momento De revisão Tarifária Da concessão A qualidade De energia Avaliada Pela ANEL É feita Por meio De dois indicadores Técnicos Coletivos Que são A duração Equivalente De interrupções Por unidade Consumidora O DEC E a frequência Equivalente De interrupções Por unidade Consumidora O FEC Iniciando-se Pelo DEC O gráfico Em barra Representa Os valores Apurados Pela distribuidora Enquanto Que o gráfico Em linha Representa Os limites Propostos Pela ANEL Pode-se observar Que até 2017 A CELP Descumpria Os limites Impostos Pela ANEL E o gráfico Em linha Azul Em tom Mais claro Os limites Propostos Para o próximo Ciclo Iniciando-se Em 2022 Com 12,9 Hora De interrupção E terminando O ciclo Com 11,5 O mesmo gráfico Agora Para o FEC Observa-se É que ao longo Desse histórico Os limites Propostos Não foram Transgredidos Pela CELP E o gráfico Em linha Em tom verde Mais claro Os limites Propostos Para o próximo Ciclo Iniciando-se em 2022 Com uma frequência De 8,1 E terminando-se em 2025 Em 6,7 Em 6,7 Por fim As próximas etapas Dessa revisão Terifária Da CELP O prazo máximo De envio de contribuições É o dia 26 de março A SGT Terá até o dia 16 de abril Para analisar As contribuições Recebidas A reunião Diretoria Para deliberação Desse processo Tem previsão Para o dia 27 de abril E a partir Do dia 29 de abril Se aplicam As novas tarifas Era o que Tínhamos a apresentar E eu agradeço A atenção De todos Obrigado Marcelo Eu queria Só pegar Alguns pontos Para destacar Da apresentação Do Marcelo Porque Embora A gente Esteja aqui Com uma proposta Em consulta pública Que significa Um aumento Substancial Das tarifas Não necessariamente Este aumento Está relacionado A atividade De distribuição Então Dos componentes Que compõem A tarifa A gente percebe Que o maior impacto É dos encargos Setoriais Encargos setoriais São políticas públicas Definidas em lei Para o setor elétrico O impacto Desses encargos É de 4,21% O segundo maior impacto É dos custos De transmissão É o que a distribuidora Paga Para os transmissores De energia elétrica Esses preços São definidos Em contratos E reajustados Anualmente Pela ANEL O impacto Do custo De transmissão Representa 4,04% Nessa revisão Tarifária O terceiro maior aumento É o custo Com a compra De energia E aí bastante Concentrado No contrato Bilateral Com a Termo Pernambuco Que tem entre Os seus Indexadores O dólar E o IGPM Dois indicadores Que estão Contribuindo bastante Para o aumento Do preço Deste contrato Então se eu somo Esses três itens Que não estão Relacionados A atividade De distribuição A gente chega No impacto De 11,08% A atividade De distribuição Está competindo Com mais 2,72% Para o impacto Tarifário E daí a gente Tem um impacto Maior do que o final Por quê? Porque os componentes Financeiros Que vão vigir Nos próximos Doze meses São menores Do que os componentes Financeiros Que estavam Na tarifa Nos doze meses Anteriores E aí Os dois fatores Destacados aqui Como atenuadores Dos financeiros São A reversão Da conta Covid Que contribuiu Aqui com Mais de 8% De atenuação Do impacto E o pedido De diferimento De parte Da revisão Tarifária Que contribuiu Por mais dois Então aí Agregando tudo Temos os 9,99% De impacto Médio E além disso Está sendo Cobrada Da empresa Uma melhoria Substancial Da qualidade A gente Sai de um Limite De deck De qualidade De 13,2 Horas Ano Em média Para o final Do ciclo Em 2025 11,5% Enquanto Que a frequência É reduzida De 8,1% O limite Para 6,7% Então Estará aqui Relacionada Uma Uma melhoria Uma melhoria Substancial Da qualidade Média Cobrada Pela Anel Da CELP Bom Para a última Exposição Passamos a palavra Para o presidente Do conselho De consumidores Da CELP O senhor Jurandir Araújo Da Silva Sr. Jurandir O senhor Jurandir Está fechado Cumprimento A todos E Na minha Primeira manifestação Sobre essa Revisão Tarifária Hora em discussão Quero Explicitar Minha estranheza Sobre o item 9 Da nota Técnica 09 2021 Da SGT Afirmando Que enviou Três E-mails Para o conselho De consumidores De Pernambuco Visendo A apresentação De resultados Provisórios Que não Obteve Resposta Entendo Que Nós Tivemos Alguns Problemas O conselho De consumidores De Pernambuco Primeiro Porque Infelizmente Faleceu O presidente Faleceu No final Do ano Passado Possivelmente A ANEL Não Não Atualizou A nova Situação Confesso Que nós Fizemos A devida Comunicação E Trouxe Esse Transtorno Que Apesar De nós Termos Eu Era Vice-presidente Sou Bastante Conhecido Na ANEL Tem Telefone Tenho Recebido E-mails E-mails Pessoais Mas Foi um Incidente Lamentável Porque Nós perdemos A oportunidade De conhecer Os Aspectos Da revisão Tarifária Mas Ainda Há tempo Para Manifestarmos Até O Final De Do Meio De Abril Em seguida Eu Confesso Que Faço Parte Do setor Elétrico Brasileiro A 50 Anos E Já Acompanhei Várias Audiências Públicas Da ANEL Com A finalidade Idêntica A que Estamos Participando Mas Em Nenhuma Oportunidade Anterior Me Defrontei Com A situação Tão Preocupante Para Os Consumidores De Energia Elétrica Como A que Estamos Vivenciando Agora Estamos Atravessando No Brasil Uma Pandemia Já Com Mais De 270 Mil Mortes Grande Parte Dos Chefes De Família Estão Desempregados Vivendo De Ajuda Emergencial Do Poder Público Ou De Ajuda De Particulares O combustível Tem Tido Até Três Aumentos Por Mês As Indústrias O Comércio E as Empresas De Serviços Estão Encerrando Atividades Deixando Empregados Com Mais De 20 Anos De Serviço Desempregados E Sem Esperança De Conseguir Nova Colocação Em Virtude Da Idade E Da Gravíssima Crise Econômica A Revisão Prevista Para As Contas De Consumo De Energia Elétrica Objeto Desta Audiência Complementa O Desastre Existencial Dos Pernambucanos Pois É Inconcebível Que Inflação De 3 92% O Fornecimento De Um Bem Público Essencial Como Energia Elétrica Sofra Aumento Próximo De 10% Entendemos Que A ANEL Fez Suas Projeções Com Bases Técnicas Porém De Que Adianta A Cobrança De Valores Mesmo Se Considerados Tecnicamente Corretos Mas Que São Claramente Impeditivos Por Absoluta Incapacidade De Parte Dos Consumidores Vale Registrar Que Mesmo Com Todas As Adversidades Com Todas As Adversidades A CELP Obteve Em 2020 Um Lucro Superior A 283 Milhões Enquanto A Maioria Dos Seus Clientes Sofreram Prejuízos Irrecuperáveis E Estão Sem Perspectiva De Melhoras Nos No Nos Curto E Médio Prazo Medidas De Salvamento Da Classe Consumidora É Perfeitamente Possível A Exemplo Do Que Fez A ANEL Em 2013 Instituindo As Bandeiras Tarifárias Para Salvar As Concessionárias Então Por Que Não Implementar Meios Alternativos Para Socorrer Os Consumidores De Energia Elétrica Com Esse Aumento Proposto Nessa Revisão Vão Crescer Indiscutivelmente O Índice De Inadimplência E As Autorreligações No Caso De Corte De Fornecimento E Pela Provável Grande Quantidade Dessas Ocorrências A CELP Dificilmente Terá Condições De Combate No Geral Esse Conselho De Consumidores Solicita A ANEL Que encontre Um Mecanismo Para Postergar O Nefasto Aumento Para As Contas De Energia Dos Pernambucanos A partir De Abril De 2021 Pelo Menos Enquanto Durar A Situação De Calamidade Pública Com A Conta Da Pandemia COVID 2019 2019 Falando Em Pandemia Vale Observar Que No Aumento Do Percentual Dos Encargos Setoriais De 4,21% Mais De Metade Disso 2,86% Se Refere Ao Pagamento Da Primeira Parcela Do Empréstimo Da Conta COVID 19 Então Por Que Não Ajustar Com Os Bancos E Postergar Esse Percentual Para Depois Que A Atividade Econômica Voltar Ao Normal A Proposta De Aumento Da Parcela Referente Ao Custo Da Transmissão 4,04% Decorre Dos Efeitos Danosos Da MP 519 2014 As Transmissoras Ganharam Na Justiça O Direito De Receber A Diferença Dos Recebimentos A Menor Nos Anteriores Houve Um Enorme Aumento De 54,38% Em Relação A Tarifa Prevista Então Por Que Não Postergar Uma Parte Para Os Anos Subsequentes A Pandemia Vale Ressaltar Que O Valor Percente A Selv 2% Foi Postergado Para O Ano 2022 Com Efeito De 0,92% Menor Na Tarifa Finalmente Além Da Postergação Geral Desse Aumento Este Conceito De Consumidores Solicita Também Anel Interação Com Os Governos Estadual E Federal Para Postergação Para No Tipo A Postergação Do ICMS E Do Pisco Fins Para Sobrança Quando O Brasil Superar A Pandemia Muito obrigado Obrigado Seu Jurandir Vou Fazer Alguns Comentários Aqui Com Relação Aos Pontos Colocados Pelo Senhor Primeiramente Com Relação Ao Contato Os E-mails Que São Utilizados Para Encaminhamento Das Propostas São Exatamente Os E-mails Informados Pelo Conselho De Consumidores Junto A SMA Que É A Nossa Superintendência Responsável E Pela Interlocução Com Os Conselhos De Consumidores Nesse Sentido Eu Solicito Que O Senhor Entre Em A Capacidade E A Possibilidade De Contribuição Do Conselho De Consumidores Nessa Consulta Como A Gente Bem Colocou Tanto O que For Aqui Hoje Colocado Quanto Qualquer Contribuição Encaminhada Até O Dia 26 De Março Que É Quando Acaba O Prazo De Contribuições Será Analisada E Antes De Decidir A Gente Faz Um Relatório De Análise De Cada Uma Das Contribuições Que Recebemos Tá Bom Com Relação As Demais Pontos Primeiro Só Destacar Que O IPCA Acumulado Nos Últimos 12 Meses Já É Superior A 5% Já Está Em 5.2% E Que O IGPM Acumulado Nos Últimos 12 Meses Já Supera 20% Então Os Indicadores De Inflação De Fato Estão Bastante Elevados Com Relação Ao Impacto Tarifário Desta Revisão Tarifária De Fato Ele É Substancial Isso Não Se Não Se Discute Mas Há Sim Elementos Que Buscaram Mitigá-lo Quando A gente Fala Na Reversão Da Contra Covid Foi Exatamente Um Empréstimo Realizado Durante A Pandemia Para Que Se Evitassem Impactos Tarifários Muito Elevados Durante Esta Pandemia Então A Reversão Do Empréstimo Nesta Revisão Tarifária Contribuiu Para A Redução Das Tarifas Em 8 36 E Além Diz Tem A Questão Do Diferimento Que Como O senhor Bem Colocou Também Está Relacionada A Expectativa Da CELP Começar A Compensar Os Créditos De PIS E COFINS Que Deixam De Ser Base De Cálculo Desse Tributo Então O Pedido De Diferimento Tarifário Realizado Pela Empresa Está Relacionado Com A Expectativa De Início Hoje É Bom Esclarecer Embora A CELP Tenha Uma Ação Transitada Em Julgada Com Relação A Esse Tema Ela Ainda Não Conseguiu Habilitar Os Créditos Na Receita Federal Do Brasil E Portanto Não Consegue Ainda Compensar Esses Créditos Não Tem Havido Qualquer Ingresso De Receita Que Não Esteja Sendo Revertido Ou Capturado Aqui Mas Há Uma Expectativa Razoável De Que Ao Longo Dos Doze Mês Nos Quais Vigirão As Novas Tarifas Tanto A Habilitação Quanto O Início Da Compensação Ocorram Então Com Base Nessa Expectativa É Que A Distribuidora Solicitou Esta Diferimento De Parte Da Revisão Tarifária Só queria Pontuar Algumas Questões Colocadas Mas Claro Que Assim Que Tivermos As Contribuições Do Conselho De Consumidores Vamos Analisá-las Uma Uma E Fazer Constado Nosso Relatório De Análise De Contribuições Dessa Consulta Então Isso Vai Ficar Devidamente Registrado No Processo Nos Autos E Tudo Bom Dando Continuidade Fernando Gostaria De Falar Fernando Gostaria Sim Leandro Só Para Fazer Um Esclarecimento Com Relação A Fala Do Seu Jurandia Presidente Do Conselho De Consumidores O Cadastro Do Conselho De Consumidores Está Devidamente Atualizado Com E-mail Do Seu Jurandia O Secretário Executivo Entrou em Contato Com A Gente Falando Sobre A Questão Das Planilhas Que Não Havia Sido Recebido O O Marcel O Da SGT Reencaminhou As Planilhas Inclusive Mostrando Os E-mails Anteriores Que Haviam Sido Enviados Para O Presidente Do Conselho De Consumidores No E-mail Do Seu Jurandia Então O E-mail Está Atualizado No Nosso Cadastro Desde Que Foi Informado Pelos Conselhos E Ainda As Planilhas Foram Encaminhadas No E-mail Correto Era Só Para Fazer Esse Esclarecimento Obrigado Fernando Marcelo Está Fechado Seu Microfone Perdão Só Esclarecimento Além Das Contribuições Escritas Que Vão Até O Dia 26 Ainda Está Previsto Mais Um Encontro Com Conselho Consumidores Antes Da Deliberação Final Então Assim Vai Ter Uma Oportunidade Do Conselho Conversar Com A SGT A área Da ANEL Que faz Os Calpos Para A gente Prestar Escrevecimentos Que Foram Necessários Então Está Previsto Isso Só Esse Lembrete E A ANEL Está Sempre Aberta Para Receber Conselhos E Ajudar Nesse Processo Para Que Seja Mais Transparente Para Todos Da População Obrigado Marcelo Então Só Reforçar Porque A ANEL Tem Trabalhado Bastante Para O Fortalecimento Dos Conselhos De Consumidores Revisou A Resolução Normativa Que Trata Do Tema De Moda Lhes Asegurar Um Orçamento Que Pudesse Ser Utilizado Inclusive Na Contratação De Consultorias Que Auxiliassem Temas Complexos Como Um Processo Tarifário E Segue Trabalhando Para Que Os Conselhos Consumidores Tenham As Condições Necessárias Para Atuar Em Defesa Dos Consumidores Então Esse É um Compromisso Que A agência Assumiu E Tem Praticado E Qualquer Falha De Comunicação Que Tenha Ocorrido Então Será Sanada Mas Como Bem Colocado Aqui Pelo Fernando E Marcelo Foi Reiteradamente Encaminhado Pelo Próprio Registro Feito Pelo Conselho Dos E-mails Para Contato Então Como Bem Colocado Vamos Analisar As Contribuições Aqui Hoje Trazedas As Que Foram Trazedas Até O Dia 26 Por Escrito E Como Marcelo Também Bem Lembrou Ainda Temos Mais Reuniões Com Conselhos Pela Frente Bom Dando Continuidade Aqui Está Inscrito O Sr. Fabiano Carvalho Ele É Superintendente De Regulação Da Companhia Energética De Pernambuco Então Passo A Falar Ao Sr. Fabiano Para Que Faça As Contribuições Por Parte Da Distribuidora CELP Muito Bom Dia A Todos Eu Enviei Um Slide Não Sei Se É Possível Projetar Bom Então Gostaríamos De Em nome Da CELP Fazer Uma Breve Apresentação Nessa Audiência Pública O Próximo Por Favor Iniciando Falando Um pouco Do Nosso Grupo O Grupo Neo Energia E Atuação No Estado De Pernambuco O Grupo Hoje Conta Com Cinco Distribuidoras Sendo Responsável Pelo Fornecimento De Energia Elétrica 37 Milhões De Pessoas Temos 15 Transmissoras 44 Parques De Geração Eólica Dois Parques De Geração Fotovoltaica Sete Usinas Hidrelétricas E Uma Termo Elétrica Então É No Estado De Pernambuco Somos Responsáveis Pelo Fornecimento De Energia Elétrica A 9,6 Milhões De Pernambucanos A Geração No Estado 14% É Realizada Por Uma Geradora Do Grupo Temos Contratos Com Fornecedores Locais Da Ordem De 812 Milhões Por Ano E Arrecadamos Com Impostos 12 Bilhões Anualmente Geramos Mais De 8.000 Empregos Diretos E Indiretos No Estado Nos Últimos Cinco Anos A CELP Tem Sofrido Uma Evolução Relevante Na Verdade A 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 Energia O Número De Consumidores De Oito Mas A Rede Elétrica Propriamente Aqui Representada Por Diversas Dimensões Tem Crescido Mais Fruto Dos Investimentos Chama A Atenção A Potência Instalada Que Subiu 24% Nesse Mesmo Período Foram 16 Novas Subestações Construídas Nos Últimos Cinco Anos E Com Vistas A Melhorar O Fornecimento De Energia A 186 Municípios Traduzindo Essa Evolução Nos Últimos Cinco Anos Em Termos De Volume De Investimento Foram 3,7 Bilhões De Reais Investidos Nos Últimos Cinco Anos Um Incremento De 70% Em Relação Aos Cinco Anos Anteriores A Esse Período E Que Tem Surtido Efeito Apenas Para Ilustrar O DEC Que A Duração Das Interrupções Duração Média Das Interrupções Ela Sofreu Uma Redução De 35% Nos Últimos Cinco Anos Fruto Desses Investimentos E Melhoria Da Atividade Pode Passar Bom Além Disso A Empresa Tem Um Compromisso Com Desenvolvimento Do Estado Tanto Em Inovação Aqui A Título Ilustrativo Os Projetos Que Estão Sendo Feitos No Arquipélago De Fernando De Noronha São Duas Plantas Solares Responsáveis Hoje Por Atender 10% Do Consumo De Energia Da Ilha Também Um Projeto De Mobilidade Elétrica Voltado Ao Aspecto Ambiental Que É Muito Importante Para O Arquipélago E Também Um Projeto De Armazenamento Que Ele Potencializa A Utilização Dos Recursos Energéticos Renováveis Locais Com Relação A Empregos Foram 1.378 Novos Colaboradores Próprios Da Empresa Desde 2017 Em Atividades Estratégicas Para Esse Tipo De Contratação Foram 324 Veículos Novos Adquiridos Nesse Mesmo Período E A Cada Ano A Empresa Investe 3 Milhões Em Capacitação E Desenvolvimento Profissional No Que Tange Ao Desenvolvimento Social Temos Um Caso Bastante De Sucesso Que É Escola De Eletricistas São 650 Alunos Incluindo Turmas Exclusivas Para Mulheres Que Rendeu Inclusive Mulheres Para Companhia Anualmente Em Ações Sociais Temos 23 Milhões Esses São Valores De 2020 Que Inclui Também 10 Respiradores E 156 Câmeras De Resfriamento Para Distribuição De Vacinas Em Face Dessa Pandemia Que Estamos Vivendo A CELP Também Trouxe A Sua Contribuição Com Relação A Eficiência Energética São 14 Milhões Por Anos Investindo E Cerca De 20 Gigawatt Hora De Economia De Energia Pode Passar Bom Focando Agora No Assunto Da Tarifa Essa É A Composição Média Da Conta De Energia E Que Se Destaca Que Apenas 23% Do Que É Faturado É Efetivamente Para Atividade De Distribuição Para Operação Manutenção E Os Investimentos Todos Essas Atividades Que A CELP Tem Feita Que Está Sendo Relatado Aqui Por Favor O Próximo E Desse Índice Que Tem Diversos Componentes Aí Já Foi Abordado Os Itens Que Estão Subindo Mais Com Destaque Para Transmissão E Para Encargos O Componente Da Distribuição Propriamente O Item Referente A Atividade De Distribuição Está Contribuindo Com 2,72% Do Índice Esse Índice Seria Da Ordem De 12% Efeito Médio Para O Consumidor A CELP Espontaneamente Aceitou Fazer Diferimento De Dois Pontos Percentuais Tendo Em vista A Sensibilidade Do Momento De Crise Que Está Se Passando Mas De Uma Forma Responsável Em vista De Uma Expectativa De Caixa Que Teria Com A Habilitação De Créditos Tributários Especificamente Do Pisco Fins Junto A Receita Federal Que Já Foi Abordado O Próximo Bom Com isso Então A CELP Reforça Aqui O Seu Compromisso Com A Melhoria Da Qualidade Do Serviço E Com Desenvolvimento Do Estado De Pernambuco Baseado Em Três Grandes Pilares Investimento Mais Qualidade E Mais E E Obrigado Obrigado Fabiano Bom Feitas As Considerações Da CELP Passamos A Palavra Ao Deputado Federal Sr. Eduardo Da Fonte Bom dia Doutor Jurandir Em nome Do qual Eu Cumprimento Todos Os Consumidores Da CELP Bom Dia Leandro Em nome Do qual Eu Cumprimento Todos Os Colaboradores Da Anel E Aqui Eu Fico Perplexo Leandro Como É Que A Anel Tem A Coragem De Propor Um Aumento De 10% Ao Povo Pernambucano Num Momento Tão Difícil Que Estamos Vivendo Estamos Vivendo O Pior Momento Da Nossa Geração Onde Milhares De Pernambucanos Estão Perdendo O Emprego Onde A Recessão Está Clara Em Todos Os Setores Da Economia Do Nosso Estado E No Entanto A Anel Que É Uma Agência Reguladora Que Tem A Obrigação Pernambucano Como Brasileiro Eu Fico Muito Triste Em Poder Acompanhar Essa audiência Pública Quando Doutor Jurandir Fez Uma Defesa Brilhante Em Nome Dos Consumidores De Pernambuco Mas A Gente Vê Que A Anel Não Tem Sensibilidade Porque Estamos Vendo Um Processo No Qual Os Consumidores Do Brasil Tem Um Crédito De 50 Bilhões A Serem Compensados No Entanto A Gente Não Vê Uma Iniciativa Real Da Anel Empadar Essa Compensação Pelo Contrário Num Aumento Em Que Poderia Ser Feita Essa Compensação No Estado De Pernambuco A Anel Ainda Tem A Coragem De Propor Um Aumento De Cerca De 10% E Outra Questão Também Importante Que Vi Agora Na Apresentação E Já Tinha Conhecimento Disso Através Dos Anos Mas É Importante Também Que Anel Tome Uma Providência E Agora Eu Também Nós Temos Que Ter Consciência De Que O Momento É Outro Do Nosso Brasil E Aí Doutor Jurandinho Eu Já Vou Acionar Aqui Também O Nosso Corpo Técnico Da Câmara Dos Deputados Para A gente Verificar Por Que Anel Ela A Celp Compra A Energia Dos Seus Próprios Produtores Ou Seja Ela Tem Uma Cadeia De Produção De Termo Elétrica Ele Tem De Energia Solar E O Custo Da Energia E A Gente Vê Que Está Subindo Da Compra Da Energia Aí Eu Pergunto Leandro A Celp Compra Das Suas Próprias Geradoras Dessa Energia Qual É A Fiscalização Que Tem Em Relação A Isso Porque Eu Comprar De Eu Posso Que A Gente Tem Que Verificar Certo Se Está Correto Essa Questão Da Compensação A Anel Devia Suspender O Aumento Até Que Essa Questão Fosse Resolvida Nos Tribunais Porque A Celp Não Tem Interesse De Forma Nenhuma De Acelerar Essa Compensação E Aí Quem Perde É O Consumidor Do Estado De Pernambuco Quem Perde É O Povo Pernambucano Quem Perde Anel Eu Já Apresentei Essa Sugestão Já Está Aí É Importante Que Nós Tenhamos Sensibilidade Com O Momento Que O Brasil Está Vivendo E Que Anel Cumpra O Seu Papel Como Agência Reguladora E Interceda Junto A Essa Compensação Para Que A Gente Não Possa Sacrificar Mais Ainda O Consumidor Do Estado De Pernambuco Então Eu Faço Esse Apelo A Todos Os Colaboradores Da Anel Eu Sei Que Não É Um Momento Fácil Também Para Anel É Momento Difficílimo Porque É É Um Momento Que A Gente Não Imaginava Nunca Está Vizendo Mas Acho Que É Importante Acho Não Tenho Certeza Que É Muito Importante Que Anel Tenha Essa Sensibilidade E Faça Essa Compensação Porque Esse Creto Já É Devido Para Os Consumidores De Pernambuco Ou Melhor Esse Creto Já É Devido Para Os Consumidores Do Brasil Que Já Viviam Um Momento Como Esse Lá Trás Quando Nós Descobrimos Também Um Erro Na Metodologia De Reajuste Das Tarifas A Anel Corrigiu Doutor Jurandir A Forma Dos Reajustes Mas Nunca Compensou Os Consumidores Nesse Momento Agora Leandro É Importante Que Anel Consumidores E Evite Esse Aumento Que É Um Absurdo Um Aumento De Pandemia Quando Os Consumidores Têm Esse Crédito Junto A Celpe A Gente Ainda Autorizar Um Aumento A Gente Então Vocês Autorizarem Um Aumento De 10% No Orçamento Da Família Pernambucana Então Aqui Eu Fico Comprometido Com Doutor Jurandir Vamos Também Doutor Jurandir Acionar O Cade Para Ver Se É Legal Essa Compra Por Parte Da Celpe Porque Lá Trás Quando A Celpe Comprava A Energia Da Termo Pernambuco Sem Que A Termo Pernambuco Fosse Nem Ligada Vocês Falaram Que Era O Contrato Depois Esses Contratos Passaram Hoje Nós Não Sabemos Na Verdade Se Isso É Normal É Legal E O Que Ampara Tudo Isso É Importante Que A Pernambuco Acionar O Cade Para Fazer Essa Auditoria Em Cima Desses Contratos Para Ver Se Realmente É Legal Uma Distribuidora Comprar Energia Do Mesmo Grupo Que Produz A Energia Então Leandro Fica Aqui O Meu Apelo A Anel Para Que A Gente Possa Compensar O Crédito Que Os Consumidores Têm Vocês Têm Poder Para Isso Estamos Vivendo Um Momento De Pandemia Têm Que Ter Os Direitos Respeitados Nós Temos Que Fazer Essa Compensação E Evitar Esse Aumento Danoso Ao Orçamento Da Família Pernambucana Muito Obrigado E Tenho Certeza Que Vocês Irão Ter A Sensibilidade Para Fazer Essa Compensação Muito Obrigado Senhor Deputado E Só Alguns Comentários Rápidos Aqui Com Relação A Fala Colocada Toda Distribuidora Contrata De Forma Regulada Seja A Geração Seja A Transmissão E Os Encargos Setoriais São Políticas Públicas Definidas Em Leis Por Meio Do Qual Algumas Atividades Subsídios Programas De Universalização Etc Que São Feitos Por Meio Das Distribuidoras Então A CELP Todos E O Nosso Compromisso Aqui É Sempre Com Notas Técnicas Voto As Apresentações Que Aqui Hoje Foram Feitas Os Documentos Disponibilizados No Site Da ANEL A Possibilidade Do Conselho De Consumidor Estar Sempre Acompanhando Os Processos Exatamente Para Segurar Que As Tarifas Reflitam O Equilíbrio Econômico E Financeiro Dessas Concessões Então Hoje Por Meio De Legislação Toda Contratação De Uma Distribuidora É Feita Por Meio De Leilões Essa Legislação Vem Evoluindo Ao Longo Do Tempo Houve Legislações Anteriores Que Nem Todas As Contratações Eram Feitas Por Meio De Leilões Públicos Organizados Pelo Ministério De Minas Energia E ANEL Então Mas Toda A Compra De Energia Hoje Aqui Regulados ANEL Cada Processo Tarifário Seja Um Reajuste Seja Uma Revisão A Gente Tem Controle Externo O Nosso Auditor Externo É O Tribunal De Contas Da União Que Acompanha Com Atenção Os Processos Tarifários Sejam As Metodologias De Revisão Tarifária Seja A Aplicação Dessas Metodologias Nos Processos Específicos Então É Por Isso Que Na Minha Fala Eu coloquei Que O Impacto E Ele É Elevado E Isso A Gente Não Discute Ele É Muito Motivado Por Esses Contratos Essas Atividades Que Estão Fora Da Atividade Subição Quando A gente Pega Os Encargos Setoriais Que São Essas Políticas Públicas Definidas Por Meio De Leis Eles São O Principal Impacto Esse É O Impacto Maior Aqui Da Revisão Com Mais De 4% Quando A gente Olha O Impacto Da Transmissão Onde Também São Refletidos Esses Contratos Fixados Por Meio De Leilões As Leis Que Aprovaram As Renovações Das Concessões Que Tiveram Impacto Aqui Nesse Aumento Que A gente Vivenciou Em Julho Era O Segundo Maior Impacto Impacto De 404 E O Custo De Compra De Energia Como A gente Também Bem Colocou Aqui Tá Tudo Aberto E Transparente Impactou Em 2.84 O Principal Impacto Desse É O Contrato Com a Terra Pernambuco Como A gente Também Comentou Tanto Na Apresentação Do Marcelo Quanto Na Minha Fala Que Tem Indexadores Como GPM Dólar Que Nesse Momento Estão Bastante Esticados Então Tá Tudo Aberto A gente Tá Aberto Para Receber As Contribuições E Vamos Analisar Todas Efetivamente Reflita O Equilíbrio Econômico Financeiro Que Essa É A Missão Da Nel Essa A Obrigação Que A Legislação Nos Atribuiu Dizelar Pelo Equilíbrio Econômico Financeiro Das Concessões Com Relação Ao Momento Também Ninguém Desconhece O Momento Delicado Que O País Passa Momento Delicado Socio Econômico Que Fassem Os Impactos Tarifários Ao Longo Da Pandemia No Processo Tarifário Aqui Que Hoje A Gente Está Discutindo A Reversão Desse Empréstimo Em Benefício Da Modicidade Das Tarifas Está Ajudando A Reduzir Esse Impacto Em 8,36% Né E O Segundo Ponto Com Relação A Créditos De PIS E COFINS E Aí É Bom A Gente Ter A Informação Precisa Da Anel É A Devolução Integral Desses Créditos Para Os Consumidores O Único Ponto É Que É Uma Questão Temporal A CELP Tem Duas Ações Somente Uma Das Duas Está Transitada Em Julgada Em Benefício Da Distribuidora E Consequentemente De Seus Consumidores No Entanto Ainda Não Houve Habilitação Dos Créditos Junto A Receita E Portanto Ainda Não Teve Início A Compensação Então Esperamos É Uma Expectativa Razoável De Que Tanto A Habilitação Quanto O Início Da Compensação Ocorram Ao Longo Dos Próximos Doze Meses Quando Vigirão As Novas Tarifas Então Com Base Nisso Mandamos Um Ofício Para A CELP Indagando Da Possibilidade Do Diferimento O Que Foi Prontamente Respondido Pela Empresa Concordando Com Diferimento De 110 Milhões De Reais O Que Contribuiu Para Reduzir Em Dois Pontos Percentuais Mas Inúmeras Outras Medidas Vão Sendo Discutidas Claro Que O Momento Gera Preocupação Com Aumentos Tarifais Num Ano Tão Complexo Como Que Estamos Vivendo E Qualquer Novidade Que Gere Alguma Atenuação De impacto Algum Deslocamento De Pagamento Alguma Revisão Contratual Será Incorporada Nesse processo Tarifário Até Sua Conclusão No Mês De Abril A Diretoria Delibera O Resultado Final No Mês De Abril Mais Uma vez O senhor Tem sido Um Deputado Muito Atuante Na Questão Tarifário Junto Anel E Todas as Contribuições Trazidas Vão Ser Analisadas É Nossa Obrigação Analisar Cada Uma Delas E Dar Uma Resposta Para A Sociedade Com Relação Ao Todos os Pontos Trazidos Serão Analisados Obrigado Tenho Certeza Que a Anel Ela tem Evoluído Bastante Também Em Relação A Todo O Processo Tarifário A Gente Entende Que Esse É O Momento Mais Difícil Que Estamos Vivendo Da Nossa Geração Mas É Importante Essa Sensibilidade Para Que A Gente Possa Fazer Essa Compensação Integral Para Os Consumidores Se O crédito Já Transitou Enjulgado Isso Vai Ser Questão De Poucos Meses De Poucos Dias Mas Os Consumidores Nesse Momento Não Têm O Direito De Pagar Essa Conta Antecipadamente Mais Uma Vez Já Que Ele Foi Ele Pagou Antecipadamente Esses Valores Anteriormente Vai Pagar De Novo E Principalmente Um Momento Tão Complicado Como Esse É Importante Que A Anel É Importante Que A Tem Essa Sensibilidade Para Que A Gente Não Possa Prejudicar Ainda Mais O Orçamento Da Família Pernambucana Esse Creto Já É Devido Esse Creto Já Transitor Até A Receita Escrever É Mais Um Passo Até Às Vezes Se De Repente Faço Uma Pergunta Aqui Se De Junho Escrever O Consumidor No Próximo Reajuste Tarifário E Vai Ter Mais Um Ano De Prejuízo Num Ano Tão Sacrificado Então É Importante E Agora A CELP Também Antecipar E fazer Essa Compensação E Já Feito Isso É Um Entendimento Entre Consumidor E Nós Estamos Aqui O Doutor Jurandir Ao Lado Dos Consumidores Que É A Parte Mais Frágil Desse Processo Então É Importante Que A Gente Possa Aproveitar Esse Momento Difícil Para Fazer Essa Compensação Antecipada Para Os Consumidores E Também Eu Acompanho Desde 2007 2008 Esse Contrato Da Terra Pernambuco Que Eu Acho Que É Uma Das Parcelas De Compra De Energia Mais Caras Por Parte Da CELP Que Compra Uma Empresa De Grupo Neu Energia Entendo Que A Anel Poderia Dar Uma Solução Em Relação A Isso Também Que Deve Ocorrer Em Várias Outras Situações No Brasil De Outras Empresas É Importante Que A Gente Possa E Eu Estou A Disposição Também Para Sugestões Para Apresentar Proposições Na Câmara Para Que A Regulação Do Setor Para Que A A Atenuar O Momento Difícil Que O Brasil Está Vivendo Que Os Consumidores Que Então Eu Peço A Sensibilidade De Todos Os Colaboradores Da ANEL Para Que A Gente Possa Inovar Nesse Momento Mas Que A Gente Não Prejudique Mais O Consumidor Para Que A Gente Não Espere Fazer Essa Compensação No Próximo Ano Vamos Fazer Essa Compensação Desse Crédito Que Já Foi Transitado E Julgado Agora Para Que Os Consumidores Possam Ter Nesse Momento Difícil Assim Pelo Menos Um Alívio No Momento Um Reajuste De 10% Na Conta Do Trabalhador Na conta Do pai De Família Que A gente Já Está Vendo A Inflação Prejudicar E Muito Os Consumidores Do Estado Pernambuco É O Apelo Que Deixo Aqui E Também Me Colocar Eu Perdi Aqui Congelou Para mim Não sei se Para todos Sim Travou Deputado Ainda Está Na sala Ou ele Caiu Ele Ainda Está Na sala Deputado O senhor Nos Ouve Bom Acredito Que o Deputado Federal O senhor Eduardo Da Fonte Também Estava Finalizando Sua Fala Mas Os Principais Pontos Que ele Trouxe Acho Que Estão Bastante Claros Serão Analisados Pela Anel Até A Conclusão Do Processo Claro Estamos Sempre À disposição Do deputado Para Esclarecimentos Discussões E qualquer Outro Tipo De Informação Que ele Entende Necessário Com relação Ao Processo Tarifário Da CELP Bom Não tendo Mais Expositores Inscritos Eu informo Que as Apresentações E os Documentos Apresentados Nessa Audiência Pública Bem como As Contribuições Enviadas A ANEL Até O Dia 26 De Março Por Meio Eletrônico Ou Via Correio Serão Analisados Pela Agência Antes Da Tomada De Decisão Sobre as Tarifas A Serem Efetivamente Aplicadas É Importante Ressaltar Que os Índices Em Consulta Eles São Preliminares Os Valores Definitivos Serão Aprovados Após Análise Das Contribuições Recebidas E Entrarão Em Vigor Em 29 De Abril De 2021 Essa Audiência Pública Está Vinculada A Consulta Pública Número 3 De 2021 E O Prazo Para Contribuições Segue Até O Dia 26 De Março De 2021 Mais Informações Estão Disponíveis No Site Da ANEL www.anel.gov.br 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 Na área de Participação Pública Agradecemos A presença Das Senhoras E Senhores Que Contribuíram Neste Processo Decisório Agregando Informações E Visões Que Irão Aprimorar A Regra A Ser Publicada Pela ANEL Declaro Encerrada Então Esta Reunião Virtual Tenham Todos Um Bom Dia